Pra sempre no momento, tu e eu Só tu e eu Tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Como estão? Já está tudo bem com vocês ou não? Será que queres-te ver toda a gente a beber palmas? Queria ver novamente a irmã para toda a vocês aí com essas mãos e ninguém ao topo. Esta é uma das mais antigas. Assim não te compara nem. É de outra forma, logo sorriste. Adoro ficar, olhar para ti, enquanto dormes eu fico a viajar. Adoro como fazes rir, quando sabes o que quero antes de eu pedir. Diz-me tanto sem sequer falar. É bem-me ficar mais um pouco a fé de mim. Faz este momento nunca mais chegar ao fim. Quero perder o teu olhar e o bater do teu coração. Para depois voltar a ouvir-te com o meu coração. Fim? Oh, no-no-no-no... Oh, no-no-no-no-no, baby! Tu me queres, és perfeito, sei se quem sou te és O poema que eu mais adoro ler E quando não estás, fico incompleto Falta o leite de uma alça, é de um dia só Começa depois que eu vou ler É bem de ficar mais um pouco, vem de mim Faz este momento nunca mais chegar ao fim Ele aprender o teu olhar